Eu estou alto, olha até onde vai lá no fundo, todos esses rejeitos aqui, seguros por essa estrutura. Salve amigos do canal Coelho Voador, aqui é o Eric Coelho e mais um voo aqui do nosso dronezinho Enterprise. Hoje nós estamos aqui num lugar próximo da cidade de Alumínio, vamos fazer aqui o caminhozinho aqui pela estradinha de terra para mostrar para vocês aonde nós estamos voando hoje, onde nós vamos explorar hoje. Olha só o tamanho dessa barragem, olha só o tamanho dessa barragem, eu vou subir o drone, daí com a altura vai dar para ter mais ou menos uma ideia da altura dessa barragem, do ponto onde nós subimos o drone. Aqui embaixo tem a linha férrea e lá está a altura dessa barragem aqui da CBA na região de Alumínio. Vamos subindo. Chegamos no topo da barragem, cerca de 80 metros, 80 metros do ponto onde eu estou aqui, coloquei o drone para subir. É uma barragem de rejeitos de mineração da CBA. Olha só isso daqui, claro, isso tudo aqui não é um conteúdo dos mais saudáveis. Eu não sei qual que é que atualmente é o risco dessa barragem em termos de segurança dela, mas é uma quantidade enorme de rejeitos que estão aqui atualmente nessa barragem. A barragem semelhante é aquela das barragens em Minas Gerais que tiveram os acidentes nos últimos anos. Vou subir mais um pouquinho, porque o sinal do drone está um pouco fraco aqui, tem a barragem toda na minha frente, então vou ter que colocar o drone aqui. o drone um pouco mais para o alto, o sinal permanecer ok aqui. Olha a cor dessa água, desse líquido. Eu não sei dizer qual que é a composição disso daqui, mas é feio, muito feio. Espero que ela esteja sendo bem controlada, essa barragem esteja bem segura, para que não cause nenhum risco no futuro. A gente viu, repetindo os dois últimos casos lá em Minas Gerais, o arrebentamento das barragens, o custo em vidas e o custo econômico que isso causou. Então a gente espera que esteja sempre bem, espero que esteja bem cuidada essa barragem. É a área. É gigantesca. Estou precisando manter o Drone mais no alto, porque se não, eu não consigo pegar o sinal aqui. Acho que é alguma estrutura para monitoramento, parece ser um pátio, está com um alerta de vento forte, vou trazer o drone mais para cá, agora passou, mas vejam, é cheio pessoal, infelizmente não é uma coisa bonita de se ver, a gente gosta de mostrar coisas bonitas, construções, prédios, parques, mas também a gente precisa mostrar essas chagas que o avanço tecnológico, o avanço da indústria vai causando na nossa natureza. Então, é toda uma estrutura para segurar esses rejeitos, não sei dizer por quanto tempo isso ficará aqui, qual é o destino, o que vai acontecer, o que será feito, o que vai ser feito em relação a essa estrutura. aqui, a gente tem outras, toda essa região muito afetada pela mineração, pela extração, né, de... Pessoal, eu vou baixar o drone, porque está um alerta de vento forte, vamos trazendo ele para cá, mas... E a gente mostra essa estrutura aqui, gigantesca, aqui na região de alumínio, interior de São Paulo. Olha o tamanho disso. Eu estou alto, olha até onde vai lá no fundo, tudo isso, todos esses rejeitos aqui, seguros por essa estrutura. A gente espera que ela esteja bem, bem segura, para que nada aconteça. Bem, pessoal, a gente vai encerrando o vídeo por aqui. Não deixem de se inscrever no canal, compartilhar o vídeo, deixe seu comentário, faça sugestões de outros lugares, para que a gente leve o nosso drone para filmar, para trazer as imagens aqui do alto. Um abraço, pessoal, e até o próximo vídeo. E aí E aí Obrigado.